Como usar consórcio como ferramenta para fazer bons investimentos? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou trazendo uma entrevista com o Fabrício Peruso. O Fabrício Peruso é um especialista em consórcios imobiliários, então ele usa consórcios e estratégias através de consórcios para investir o seu dinheiro e eu sou muito fã do Fabrício, quando eu estava começando a aprender sobre investimentos em imóveis eu encontrei os textos dele e foi realmente muito interessante para mim e é uma honra eu ter trazido essa entrevista aqui para o canal. A gente fez ela aqui na Cultura, eu consegui falar com o pessoal aqui da Cultura, então obrigado à Cultura por disponibilizar aqui o espaço e eu não vou dar muito mais introduções, eu quero só dizer que essa estratégia que o Fabrício vai dividir com a gente hoje nessa entrevista ela tem o poder de transformar a sua vida, porque você pode muito bem começar a investir mesmo que você não seja um milionário, porque através dos consórcios você pode sim investir com pouco dinheiro e você pode começar sem ter grande experiência nesse mercado e você pode começar mesmo que você não tenha tanto tempo para se dedicar a esses investimentos. Mas é isso então, vou deixar a entrevista rodar agora e me ajuda aqui a dar boas-vindas para o Fabrício. Vem comigo então! Olá, aqui é o Rafael Yante e hoje eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Fabrício Peruso. Tudo bom, Fabrício? Como é que está? Tudo bom, Rafael? Fabrício, é um prazer estar aqui contigo. Eu te tenho como um dos meus mentores, estou até perdendo o jeito de te falar aqui. Legal, eu preciso até. Pessoal, o Fabrício, ele é pai, investidor, empreendedor e especialista em consórcios imobiliários por acidente. E ele também é o autor do livro Amigo Rico, deixa eu mostrar aqui, Amigo Rico. E ele também foi fundador de diversos sites e blogs, como o Moeda Corrente, investimentos em imóveis, consórcio. E ele vem escrevendo esses textos desde 2002, para ajudar e vem ajudando centenas de investidores a fazer excelentes investimentos e a construir patrimônio e também atingir liberdade financeira. Fabrício, de novo, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. E vamos começar explicando. Primeiro, a minha primeira pergunta é, quem é o Fabrício Peruso hoje? Então, hoje eu sou pai praticamente em tempo integral. Não tanto, porque eu trabalho, como eu tenho escritório em casa, na verdade, isso facilita a função de ser pai em tempo integral. Eu trabalho principalmente quando minha filha está no colégio. Nos outros momentos eu trabalho, brinco um pouquinho e faço uma outra coisinha em casa. Mas o Fabrício é um empreendedor que ajuda as pessoas a formar patrimônio. Isso é o que eu sou profissionalmente. Formar patrimônio de longo prazo, ter uma tranquilidade financeira. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu li em um dos seus artigos que diz assim, Mais vale um bocado na mão com prazer do que dois bocados com trabalho cansativo. Fala pra gente um pouco sobre essa frase. Então, eu tenho uma agenda onde eu escrevo, de tempos em tempos, eu escrevo alguma coisa sobre o período de vida. E aí, se tu vai ler lá, tu tem alguma coisa do tipo 2014. Tá na hora de começar a fazer a Mega Combo crescer. Botar funcionários, pegar um escritório grande, aumentar a estrutura e transformar realmente numa empresa robusta. Passam uns 5, 6 meses e eu tenho um outro texto nessa agenda dizendo como é bom a estrutura que eu tenho hoje de trabalhar em casa, de poder estar com a minha esposa, estar com a minha filha. Essa coisa de crescer por crescer, ela é uma necessidade mais externa, mais dos outros do que nossa. Sim. Tu cresce, cresce, cresce. Sim, a minha empresa fatura 20 vezes mais. Sim, mas o custo dela também é 19 vezes maior. Ou seja, o que sobra pra mim é muito mais trabalho, muito mais responsabilidade com todas as pessoas que estão envolvidas e mais ou menos a mesma coisa de recurso financeiro que entra. Sim. Em comparação com trabalhar em casa, sem estrutura pesada pra manter e tendo um atendimento muito mais pessoal, pra menos gente, mas muito mais pessoal. Porque aí quem fala, fala comigo, fala com o meu secretário, mas não uma estrutura impessoal. Show de bola. E esse estilo de vida que tu tem hoje, poderia dizer que ele foi possível porque tu já atingiu liberdade financeira? Sim, sim. Eu tô escrevendo um livro agora chamado Tranquilidade Financeira. Eu devo terminar ele agora no próximo mês, no máximo em dois meses. E um dos pontos centrais do livro é a ideia da escada da aposentadoria. que é o seguinte, é bastante simples, mas ninguém costuma utilizar. As pessoas não costumam se dar conta disso. Então eu quero tornar ela um pouco mais popular. Que é tu definir um padrão de vida básico, mais confortável. E o primeiro objetivo seria juntar patrimônio suficiente que te gere renda pra este padrão de vida básico. Então, à medida que tu vai crescendo na profissão, recebendo promoção, ganhando mais, tu não aumenta automaticamente a tua qualidade de vida. Tu não troca o teu carro popular por um carro mais potente. Tu não troca o teu apartamento de um dormitório por um apartamento de treço. Tu continua naquele mesmo padrão de vida até que o teu patrimônio possa sustentar esse padrão de vida. No momento que tu atinge essa liberdade financeira, tu é livre. E ser livre não é Ah, agora eu não preciso mais trabalhar. É, agora eu posso escolher com o que eu quero trabalhar. Mesmo que essa alguma coisa, no início, me pague menos. Mas que me traga muito mais prazer e possa crescer de uma forma que outra situação que pagasse mais não tivesse esse potencial de crescimento. Mas que eu não poderia abraçar se não fosse essa liberdade, porque as contas que tem que pagar do padrão de vida mais alto não permitiriam. Então, liberdade de escolha, em primeiro lugar. Perfeito, perfeito. E vamos partir, então, pra estratégia que tu usou pra poder fazer essa escada. Então, que estratégia que é? É uma estratégia nada convencional. Então, quando a gente ouve sobre liberdade financeira, alcançar um patrimônio, existe uma série de estratégias. E a que tu usou não é muito convencional. É verdade. Qual é a tua estratégia? Eu não acredito que exista um único caminho pra se atingir a independência financeira. Cada pessoa tem suas características, suas preferências. Da mesma forma que tu adora imóveis e se entende bem nesse mercado, tem gente que não pode ver imóveis. E eu entendo os dois lados. Eu, pessoalmente, gosto muito de imóveis também. Mas eu sei que tem gente que não gosta e eu sei por que não gosta. Eu vou ilustrar um pouquinho, antes de contar a minha história do investimento, eu vou ilustrar um pouquinho uma história que tu trouxeste, que tu tinha lido do meu passado, que é a minha experiência com Bolsa de Valores. Minha experiência de anos atrás com Bolsa de Valores, que é diferente da de hoje. Em que época foi isso? Em 2001. 2001. 2001. Foi teu primeiro investimento. Na verdade, foi antes. Começou em 98, 97. Eu tinha algumas ações da CRT na época por conta de um telefone que eu tinha que vinha com essas ações. Em vez de vender as ações e botar o dinheiro no bolso e trocar de carro, como a maioria dos meus amigos que tinha telefone na época fez, eu comprei mais ações da CRT. E comprei também Embratel e NET, que na época era LIM4, o tíger das ações. Então, eu tinha CRT, Embratel e NET. E essas ações cresceram e valorizaram de forma significativa. Eu tinha alguma coisa do tipo, na época, R$3.000 investidos que se transformaram em R$16.000. R$15.800,00, para ser exato. Em um período de 2, 3 anos. Tá bom, tá bom. É, 2, 3 anos. Foi um crescimento de 5 vezes. E, bom, acertei nas ações. Eu sou o cara da bolsa. Era o que eu achava. Sim. Em 2001, o raio dos aviões derrubaram as Torres Gêmeas e, junto com isso, mudou a nossa percepção de segurança no mundo. Logo antes, tinha acontecido também a quebra da... O estouro da bolha das .com, nos Estados Unidos. Todo aquele problema do ano 2000, que estava todo mundo preocupado e acabou não dando grande coisa. Mas, com a queda das Torres Gêmeas, a bolsa despencou. E muita coisa despencou bastante, mas as 3 ações que eu tinha, elas desapareceram do mapa. Os meus 15 mil e 800 reais se transformaram em 700. Em 3 dias. E eu fiquei tão chocado com o atentado que nem me lembrei que eu tinha ação, que eu tinha o quê? Fui me dar conta. 3 dias depois que eu me lembrei, opa, deixa eu ver como é que estão minhas coisas. E aí já não tinha mais nada. Como nada é nada, eu acabei deixando elas lá mesmo e 4, 5 anos depois elas recuperaram um pouquinho, mas... Sim. Mas, tipo, eu perdi todo o ganho que eu tinha tido em vários anos. E ganhei muita experiência. Tá, e que lição pode trazer desse tombo aí que teve nesse início de... Naquele momento, a lição era foge da bolsa. Tá. que é diferente de hoje. Sim. Hoje é... Hoje eu tô na bolsa e... Você já entrou na bolsa. Não, já entrei no final de 2015, quando começou a virar a história, ainda caiu um pouquinho depois que eu entrei e depois foi só pra cima e eu acredito que ainda vá bastante. Sim. Mas isso é só chute, ninguém tem como prever o futuro. Verdade. Mas naquela época eu fiquei bastante ressabiado com a bolsa e disse, ok, eu vou continuar estudando bolsa de fora e vou fazer outra coisa. Sim, entendi. E foi quando começou a minha história com os consórcios. Na verdade, eu fui fazer um curso de transações imobiliárias pra estar por dentro de... Eu não queria ser corretor. Eu queria saber como funciona o mercado imobiliário por dentro. porque eu queria investir em imóveis ao longo tempo. Sim. No longo prazo. Então eu fui fazer o curso de transações imobiliárias e lá uma colega me ofereceu um consórcio que ela era vendedora de consórcio e era aquela venda meio forçada de, ah, faz uma carta pra me ajudar. Se eu vou ajudar alguém eu vou ajudar a minha e a minha família. Não um vendedor que vem aí pedir esmola. Mas eu naquela época gastava bastante em notebook palmitops eu sempre gostei desses brinquedinhos e aí pensei ok, em vez de gastar tanto nessas bobagens que depreciam muito rápido e deixam de ser úteis também muito rápido porque a tecnologia avança de uma velocidade incrível vou plantar o dinheiro num consórcio porque é uma forma de realmente planejar a compra de um imóvel. Vai ser meu primeiro investimento imobiliário eu vou comprar com esses consórcios que eu estou adquirindo. Sim. E não deu seis meses de eu ter feito consórcio a minha uma das minhas cartas foi contemplada. Você fez mais de um consórcio também? Sim, eu fiz duas cartas de 35 mil dava por volta de 500 reais a prestação e uma das minhas cartas foi contemplada e eu vendi essa carta eu tinha pago sei lá talvez 1.500 reais alguma coisa assim e vendi com 900 reais de lucro eu praticamente dobrei quase dobrei o meu investimento em seis meses opa isso não é um rendimento desses não é comum vendi essa carta então com lucro fiz uma nova carta e contemplei ela depois de uns sete, oito meses no sorteio a primeira eu tinha contemplado com um lance fixo que era um lance que fazia com que eu permitia que eu tivesse lucro mas um lucro menor a que eu fui contemplado no sorteio a proporção de lucro foi bastante diferente era uma carta na época de 35 mil que eu tinha pago por volta de mil e poucos também e que eu vendi ela por 6.500 então eu olhei aquele monte de dinheiro assim seria o que uns 12, 15 mil valores de hoje eu olhei para aquilo separei um pedaço esse é meu lucro esse eu vou reinvestir peguei o resto e eu e minha esposa fomos para Buenos Aires comemorar passamos uma semaninha ali comendo tomando sorvete na Argentina e comendo show de bola então esse foi o teu começo com os consórcios esse foi o começo e aí como eu já mantinha o site Moeda Corrente que era um site que eu tinha começado a escrever por um motivo bem simples eu estava lendo Pai Rico Pai Pobre eu estava na busca da minha independência financeira e a melhor forma de fixar que eu conheço é ler entender e tentar explicar e eu tentava explicar as coisas então escrevendo artigos ou resumindo o que eu aprendia nos livros ou fazendo resenha dos próprios livros para mais pessoas terem acesso às ideias deles e decidir se esse livro ou esse outro valeriam a pena para elas comprar eu escrevi já um artigo bastante extenso explicando passo a passo o que eu estava fazendo para vender consórcio para vender consórcio não para investir usando os consórcios como ferramenta e as pessoas começaram a me escrever e querem saber como é que eu compro de que administradora que consórcio e eu indicava essa vendedora que tinha me vendido o primeiro consórcio com o tempo essa vendedora se tornou representante da Rodobens me convidou para ser sócio uma história bonita virou uma história triste porque veio um golpe aí nesse processo na mesma época eu estava indo morar em Caxias porque a minha esposa em Farroupilha porque a minha esposa estava estudando em Caxias e ali à distância eu continuava divulgando consórcio pela internet através dos meus artigos não só esse mas outros que eu comecei a escrever enquanto ela fazia parte de contrato e documentação aqui na prática eu trouxe todos os clientes para dentro de casa mas como tinha o escritório tinha a conta do escritório o aluguel tinha o aluguel do carro dela que ela precisava do carro na verdade não precisava para nada porque ela não atende a cliente ela ficava só no escritório eu descobri que o irmão dela que era o contador não estava pagando os impostos enfim sobrou uma dívida sobrou a empresa endividada sobrou uma dívida que a empresa tinha feito no nome da empresa mas que bloqueou a conta da minha outra empresa que não tinha nada a ver isso porque eu era sócio dos dois o meu CPF estava envolvido eu acabei pagando todas as dívidas saindo dessa empresa e não queria mais ouvir falar de consórcio da venda de consórcio por um bom tempo só que uma semana depois de ter resolvido essa pendega toda e saído com prejuízo enorme o gerente comercial da Rodobenz me encontrou porque eu estava resolvendo uma coisa das minhas cartas pessoais lá na filial e perguntou como é que vai a empresa não soube da história contei toda essa história do rolo do roubo que me fizeram do golpe que levei e tá, mas por que tu não abre uma representação tua então não precisa ter sócio não tinha pensado nisso pra alguém pra alguém empreendedor é difícil dizer isso pra alguém empreendedor que eu tinha dois, três negócios diferentes não ter me dado conta que foi podia ter ido lá e só dito não sou mais sócio dessa quero montar a nova mas enfim esse gerente comercial viu meu potencial pra vermos que era o que ele buscava e abri minha empresa então em 2005 eu abri a Mega Combo sim e a Mega Combo ajuda então na representação com a Rodobenz na venda de consórcios a Mega Combo então é uma representação do consórcio Rodobenz eu trabalho com exclusividade com a Rodobenz porque pra esse tipo de investimento é a administradora que tem o produto mais adequado com as características que tornam ele um investimento matematicamente atraente o que que acontece com o consórcio o consórcio ele é uma ele não é o consórcio em si não é investimento o consórcio ele é uma ferramenta que pode ser usada pra formar patrimônio da forma tradicional tu adquire uma carta de consórcio vai pagando mês a mês quando contempla tu compra um imóvel e pode eventualmente alugar esse imóvel deixar que o aluguel pague as prestações restantes e tudo isso funciona bastante bem o detalhe extra que eu faço é que como o nosso mercado ele tem muitas restrições de crédito é difícil conseguir crédito imobiliário seja porque é muito caro pela taxa de juros mesmo com a quebra que a gente vem tendo seja porque por mais que as taxas caiam não tem dinheiro pra tanta necessidade do mercado então a caixa agora tá exigindo 50% de entrada pra imóveis usados pura e simplesmente porque eles não tem dinheiro pra financiar todo mundo que quer comprar é simples a matemática é essa então o consórcio por ser uma uma ferramenta que quando contemplado é muito barato o custo financeiro dele ele permite que quem tem paciência adquira uma carta vá pagando ela mensalmente e quando contemplar venda o seu crédito por um valor bastante maior do que ele pagou até então quem tem pressa e precisa do crédito imediato paga pela paciência daquele que pagou até ser contemplado o que compra tem o seu crédito imediato o que vende tem o lucro pela sua paciência pelo seu investimento mensal pela paciência e regularidade do investimento a outra coisa é que as pessoas não costumam ter a disciplina de poupar com regularidade todo mês o consórcio resolve isso tendo boleto chegando todo mês ou débito em conta chegando é uma forma de obrigar a pessoa a pagar para si mesmo sim para aquelas pessoas que não tem disciplina de fazer a poupança própria investir em algum título público alguma renda fixa isso aí só que mesmo para as que tem essa disciplina o consórcio também é uma ferramenta melhor por quê? porque ele ele tem uma uma curva assimétrica entre lucros e não é perdas mas entre lucros e ganhos menores o potencial de perda exatamente no consórcio o menor lucro possível é pagar ao longo de todo o período e ser um dos últimos a ser contemplado por quê? porque você está pagando uma taxa de administração ao longo do tempo então mesmo com as correções que você vai ganhar se você calcular o quanto você pagaste para o quanto você recebe no final você recebe mais do que foi pago por conta dessas correções ano a ano mas se você calcular o valor que você pagaste colocado em uma renda fixa a renda fixa uma boa renda fixa como falar tesouro selic não um fundo que cobre uma taxa absurda de banco mas numa boa renda fixa você teria aqueles valores mensais rendendo mais do que o valor do crédito final só que se você leva em conta que essa situação pior do consórcio ela só acontece para aquele percentual das pessoas que são as últimas a ser contempladas em contrapartida os primeiros a ser contemplados tem um lucro que pode ser de 50 vezes mais do que o valor investido então se tu joga isso no tempo em vez de fazer uma só carta que tu só conta com a sorte tu faz várias cartas ao longo do tempo uma que tu contemple cedo contensa 7 ou 8 que tu contemple tarde e aí entra a questão da escolha da administradora e do tipo de plano ideal para isso porque devido as características de formação dos grupos a média das contemplações não fica na metade do plano nesses que eu escolho e que eu indico para os meus clientes a média das contemplações fica por volta de um terço do prazo do plano que é o ponto de mais lucro que o consórcio proporciona então dá para ganhar alguma coisa entre 3 a 8 vezes mais com o consórcio do que investindo em renda fixa porque 3 a 8 uma diferença tão brutal 3 se for muito azarado e poucas cartas contemplarem cedo e a mais contemplarem mais para o final e 8 se tu tiver sorte porque realmente tem um pouco do fator sorte envolvido só que o lucro ele vem pela matemática pela estatística o fator sorte é o que vai te trazer mais ou menos lucro em relação a essas possibilidades maiores show de bola bom pessoal a gente está aqui falando sobre consórcios e se você ainda não entendeu o que é consórcio eu vou pedir para o Fabrício nos dar um exemplo aqui que eu achei muito interessante que é o exemplo da bicicleta de tu pegar 10 crianças que vão juntar dinheiro para comprar cada uma a sua bicicleta explica um pouquinho o consórcio desse ponto de vista então o consórcio ele é um grupo de pessoas que que se junta para que todos adquiram um determinado bem seja uma bicicleta seja um imóvel seja um carro então vamos supor 10 crianças cada uma tem a sua mesada ali de 50 reais e elas decidem que querem comprar uma bicicleta que eu sei que custa por volta de 500 reais porque a minha filha ganhou uma agora de dia das crianças então a gente tem uma bicicleta de 500 reais 10 crianças que ganham 50 reais que vão colocar 50 reais por mês para comprar uma bicicleta se essas crianças não fizerem alguma coisa cada uma vai pegar 50 reais botar no cofrinho e daqui a 10 meses elas vão todas elas ter ter uma bicicleta de 500 reais ou seja são 10 crianças que vão levar 10 meses para todas ter uma bicicleta enquanto isso nenhuma anda de bicicleta agora se elas se juntam e todo mês elas botam 50 reais num fundo comum delas num cofrinho comum e cada mês elas compram uma bicicleta elas podem pegar um dado pegar um paroim para fazer um sorteio fazer um sorteio botar papelzinho dentro de uma latinha fazer um sorteio e decidir que esse mês essa criança ganhou uma bicicleta então não custa nada mais para elas mas em vez de todas elas terem uma bicicleta daqui a 10 meses algumas tem a chance de ter uma bicicleta antes sem prejuízo para nenhuma das outras ninguém perde nada elas só teriam daqui a 10 meses mesmo o mais azarado que seja o último a ser sorteado da outra forma só teria dali a 10 meses mesmo então pelo menos ele ajudou os amigos até antes e mais do que isso se são amigos não é o caso do consórcio onde os desconhecidos se juntam mas se são amigos ainda poderiam eles se emprestar a bicicleta e andar todo mundo brincar junto então esse é o objetivo do consórcio é isso é proporcionar uma forma barata no caso das crianças não tem custo mas no caso do consórcio real a gente tem uma administradora que cuida da organização desses grupos e que cobra uma taxa de administração para isso mas ela é barata em comparação com qualquer outra forma de financiamento então o consórcio permite que um grupo de pessoas planeje a compra de um bem onde alguns vão acabar de conseguir adquirir antes outros depois de uma maneira barata sem pagar juros perfeito uma outra coisa Fabrício que eu queria conversar contigo aqui na nossa entrevista são os cuidados e os riscos que tem em relação aos consórcios então eu sei que existem muitos golpes que acontecem usando as usando as cartas de crédito em volta disso então eu queria trazer aqui alguns riscos que podem acontecer e como que o nosso telespectador aqui pode evitar um pouco desses riscos então ficou nos últimos anos ficou bastante conhecido o fato do consórcio ser uma forma de adquirir imóveis mais barata do que o financiamento e que exige uma entrada também menor em muitos dos casos o golpe entre aspas mais comum é o vendedor que promete uma contemplação e muitas vezes promete essa contemplação com um lance bastante menor do que o lance realmente necessário para contemplar então um consórcio de imóveis contemplar com um lance menor do que metade do valor do crédito é é irreal é irreal se a pessoa fez um crédito de 100 mil reais ela precisa no mínimo de 50 mil para conseguir contemplar mesmo entrando em grupo já em andamento mesmo entrando em grupo antigo em algumas situações ela poderia contemplar talvez com 40% do crédito forçando muito 35% num plano que já tenha passado mais da metade do plano e que ela opte por fazer em metade do prazo então é um plano de 150 meses que ela faz em 75 ou seja o valor da prestação acaba sendo quase o dobro por conta disso então é um plano meio fora do comum que se encontra tem como conseguir mas não é o trivial o que o que o mal vendedor ou o que o golpista vai propor é alguma coisa do tipo não tu consegue contemplar com um lance de 20% de 25% do valor do crédito ele vai dar uma mentidinha assim é mas tem uma sutileza ele ainda vai dizer que provavelmente tu não consiga contemplar no primeiro mês tu deve contemplar até o terceiro ou até o quinto mês dependendo do vendedor dependendo da administradora da qual ele está vendendo a carta por que até o terceiro ao quinto mês porque depois de ter pago três ou cinco parcelas dependendo da administradora esse vendedor não tem mais estorno da comissão ou seja ele já garantiu o dele e se tu quiser reclamar tu já pagaste as prestações necessárias para ele ter garantido a comissão dele sem perder dinheiro tá e aí tu reclamar significa ir na administradora e ela te mostrar o contrato e dizer não é permitida a promessa de contemplação antes do prazo ou seja perdeu a opção é continuar pagando um consórcio que não te serve ou cancelar e perder boa parte do que tu tinha pago até então entendi e tem uma situação Fabrício que vamos supor que eu fui lá fiz uma carta de crédito de 100 mil ou 200 mil e eu paguei ela por um ano vamos supor e aí eu perdi o meu emprego sim e não posso mais pagar a carta de crédito o que acontece? como é que fica a situação? é a situação realmente em que se tem perda com o consórcio a única situação que a gente perde com o consórcio é ter que sair dele sem ter sem ter sido contemplado que aí tu pode vender a carta ou fazer alguma alguma outra coisa sem ter sido contemplado e sem ter possibilidade de continuar pagando nesse caso tua carta vai ser cancelada depois de 3 meses sem pagamento ela é cancelada automaticamente e tu vai receber de volta com multa e com taxas que são cobradas porque a prioridade do consórcio ela sempre é a prioridade é do grupo nunca do indivíduo o grupo sempre tem prioridade então o grupo não pode ser prejudicado por alguém que está passando por um problema seja ele por vontade própria seja pelas circunstâncias então tu vai ter essa saída com uma multa com taxas que são cobradas para recolocação de um novo consorciado e tu vai receber de volta o valor amortizado até então ou seja o valor que tu pagaste menos as taxas que foram pagas daquele período que já tinha passado tu vai receber de volta quando? em algumas administradoras no final do grupo vários anos depois em outras a rodobens é uma que segue essa segunda regra quando tu fores sorteado ou seja tu não participa mais dos sorteios para receber o crédito que tu tem direito porque tu foi cancelado mas o teu número continua sendo sorteado em paralelo para tu receber a devolução dos valores amortizados com esse desconto de multa e taxa dependendo do momento em que acontece esse teu cancelamento tu pode perder de 60% a 30% do que tu já pagaste porque tem uma outra característica dos planos que nas primeiras prestações justamente para proteger o grupo e evitar golpes que aconteciam em planos mais antigos de outras administradoras nas primeiras prestações o percentual de taxa de administração é maior do que o percentual amortizado nas prestações justamente para beneficiar aqueles que entram no consórcio para permanecer nele até o fim claro que uma circunstância ruim como a perda do emprego não dependia da vontade da pessoa mas prejudica o grupo mesmo assim então tem essa penalidade extra e eu poderia talvez pegar essa carta de crédito que eu comecei mas não consegui terminar e tentar vender ela pode mas e é uma alternativa para algumas pessoas porque se tu vende ela tu recebe o dinheiro imediatamente mas normalmente tu vai vender ela também com um bom desconto em relação ao que tu pagaste normalmente também um desconto maior do que esse valor que tu receberia se esperasse até ser contemplado para a evolução então economicamente seria melhor eu esperar até a configuração até o final depende tudo realmente da situação porque exatamente eu tive clientes que passaram por isso nessa recessão recente que a gente estava passando e que mesmo com uma perda substancial do que tinham pago até então me agradeciam por ter conseguido um comprador para a carta deles porque se não tivessem feito consórcio nem aquele valor teriam para conseguir resolver aquele período de conturbado da vida e essa é uma situação que para alguns é um problema né uma situação financeira mas para outros pode ser uma oportunidade de conseguir de conseguir adquirir uma carta a um custo muito mais baixo mais baixo do que tem gente que me escreve só pedindo dicas só pedindo isso e no momento ruim do país realmente apareciam um pouco mais de cartas mas eu digo que conseguir esse tipo de carta é meio que procurar um elefante branco porque o que que acontece a pessoa que está passando por isso ela vai ela vai procurar normalmente o vendedor que atendeu ela e o vendedor que atendeu ela ou tem uma índole razoavelmente boa e vai mostrar todas as situações e orientar para melhor aquela situação ou ele vai ignorar algumas algumas variáveis e vai dar a solução onde ele ganhe mais dinheiro seja ele adquirindo a carta seja vendendo para um cliente seja dizendo para o cliente cancelar normalmente essas cartas não chegam para o público que não está envolvido nesse meio no meu caso específico eu tenho alguns clientes que buscam esse tipo de carta e realmente não é uma grande quantidade que aparece é relativamente raro aparecer uma situação dessas e aí eu privilegio esses clientes de uma forma totalmente transparente olha tal pessoa está passando por esse aperto mas a carta dele vale tanto e quem compra sabe que está obtendo um bom negócio mas não está ganhando de graça está ganhando ao custo que vale tanto para que um lado não perca tanto nem que o outro ganhe desproporcionalmente em cima da dor do outro tento evitar essa essa dor aguda já que eu estou fazendo a contrapartida exatamente eu estou no meio deles e fui eu que vendi a carta então eu tento ajudar da forma mais mais completa mas a possibilidade de vender a carta no mercado ela é real só normalmente as pessoas que não tem uma orientação melhor sobre isso acaba caindo no caminho mais fácil de procurar na internet e aí quem paga mais acaba tendo a publicidade mostrando antes e quem paga mais é normalmente quem paga menos pela carta depois quem paga mais para estar no topo da pesquisa é quem está ganhando mais na hora de comprar uma carta dessas entendi show de bola então Fabrício nós já estamos se encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista e antes de eu fazer as minhas perguntas finais aqui eu estou começando uma nova série de perguntas finais das nossas entrevistas mas eu queria entender a tua perspectiva de como usar as cartas de crédito para investir em imóveis como é que tu consegue linkar os consórcios com o mercado imobiliário e daqui a pouco vamos tentar trazer aqui a questão de ser possível investir mesmo que tu não tenha o valor total do imóvel ele consegue começar com um pouco com o consórcio sim então existem diversas formas de lucrar com o consórcio uma delas a que eu comecei usando era realmente vendendo a carta contemplada em determinado momento eu me dei conta que se eu vendo a carta contemplada com tanto lucro e é tão bom assim para quem compra porque realmente é bom para quem compra é um crédito muito barato porque eu não usar esse crédito eu mesmo e lucrar duas vezes com a contemplação cedo e com o imóvel que esse consórcio pode estar atrelado então dependendo do valor da carta de crédito tu tem o suficiente para comprar uma sala comercial para comprar um apartamento um apartamentinho pequeno por exemplo cujo aluguel pague o restante das prestações então essa é a segunda forma de lucrar com a carta contemplada já envolvendo diretamente um imóvel e tu vai ganhar com a valorização do imóvel e com o aluguel que está pagando boa parte dele porque tu pagaste o consórcio até ali e a partir de então seu aluguel está pagando vamos supor que tu tem um consórcio de 100 mil pagou 20 mil até ser contemplado e o resto o aluguel de um imóvel de 100 mil vai te pagar ou boa parte dessa prestação restante o aluguel vai pagar mas aí entra a parte do ah eu quero construir porque tu ganha claro que construir tem seus riscos próprios mas para quem quer fazer quem tem isso no sangue vai querer fazer e vai passar por todas as etapas de aprendizado até até realmente começar a ganhar dinheiro com isso mas eu quero construir como é que o consórcio me ajuda se a pessoa não consegue pagar uma prestação muito alta e o crédito não é suficiente para comprar um terreno e construir a pessoa meio que ficava engessada não tem o que fazer o que eu consegui fazer nesse processo para facilitar esse eu encontrei um amigo que tinha uma incorporadora e essa incorporadora construía pequenos prédios ou casas de veraneio usando cartas de consórcio para a construção como ele já usava isso eu perguntei vem cá eu tenho minhas cartas e tenho cartas de clientes que gostariam de investir também em construção se eu trouxer essas cartas vamos construir junto e ele respondeu positivamente em vez de construir um prédio de 16 apartamentos se tu me trouxer investidores suficientes com cartas suficientes a gente constrói um prédio de 20 o que aconteceu nós construímos um prédio de 48 apartamentos alguns anos atrás usando cartas da incorporadora minhas pessoais e de outros clientes meus da Megacombo que tinham contemplado suas cartas e não queriam investir nem vender nem comprar um imóvel porque o valor do crédito era relativamente pequeno mas no bolo geral todo mundo ganhava porque se ganhava com economia de escala e aí inclusive se lucrava para quem investia dessa forma lucrava mais do que se ele próprio fosse fazer a construção porque não teria ele a economia de escala que se tem na construção de um prédio em relação a construir uma casa a outra coisa interessante é que para quem investe dessa forma também diminui bastante os riscos porque em vez de estar construindo sem ter a experiência quem está construindo é quem já tem a experiência e todos os processos mapeados então a parte da venda já é já é certa antes de começar a construção a escolha a escolha do terreno já é sabendo o público-alvo a forma de aquisição dos imóveis pelos compradores finais também já é conhecida já tem anos já tem 10, 15 anos exatamente se ganha se ganha um know-how de construção e de mercado que levaria 10, 15 anos para se atingir por conta própria então tem vários clientes que compraram carta de crédito contigo e investiram através dessa incorporadora que eu me tornei sócio sim conseguiram começar um negócio imobiliário junto com vocês junto com os sócios com 500 reais por mês então daria para dizer que sem experiência sem ser um milionário ainda com 500 reais por mês e sem ter muito tempo para poder se dedicar a isso dá para investir em imóveis dá para investir em imóveis dá para investir em imóveis começar a formar um patrimônio imobiliano pô legal legal eu acho que aqui já diz bastante coisa né deu para ter uma boa ideia de como que é possível usar as cartas de crédito para investir em imóveis é possível fazer sozinho também é possível ir lá comprar um terreno fazer a construção não é a única solução mas então Fabrício eu tenho aqui uma série de perguntas para a nossa padrada final vamos lá e eu vou fazer a pergunta e daí tu me responde e a gente segue para a próxima o que que te impediu de se tornar um investidor em imóveis ou um investidor como um todo volta lá 15, 20 anos atrás o que me o que me impediu o que te impediu assim o que te barrou de fazer investimentos ou o que te impediu de se tornar um empreendedor vamos tentar trazer aqui o teu lado empreendedor para a história nada nada? nada porque eu comecei a minha minha vida profissional como professor de informática no curso na escola de informática onde eu fui fazer um curso e sabia tanto quanto os professores e aí o colégio entrou em greve e eu eu aproveitei o tempo e consegui uma vaguinha de professor quando eu estava me formando na faculdade eu estava trabalhando como programador na empresa de uns amigos e no momento que eu me formei eu me formei saí de casa e abri minha própria empresa porque não me passava pela cabeça qualquer ideia de que algo pudesse me impedir de montar meu negócio e no investimento a mesma coisa no investimento eu perdi tudo que eu tinha na época lá em 2001 com aquela história da bolsa mas basicamente o que eu fiz foi mudar o foco continuar estudando ações sem estar participando diretamente até me me interar melhor sobre isso mas continuei investindo aí em cima dos consórcios em cima de de renda fixa e então qualquer impeditivo que possa aparecer para para alguma pessoa esse impeditivo está dentro da cabeça tira ele dali e e vai em frente ah eu tenho muito pouco para investir ok esses dias me escreveram me escreveram um e-mail Fabrício eu queria contar com a tua experiência para começar a me dar umas dicas de investimento se eu posso fazer consórcio como é que eu posso começar a investir e eu perguntei o que que tu tem para começar e quanto tu pode investir mensalmente porque investir é uma coisa para ser feita para toda a vida e é para ser feita com regularidade e aí ah eu posso eu tenho 100 reais por mês para investir e não tenho nada acabou 100 reais por mês 100 reais é pouco mas tu não tem nada tu não tem nada coloca esses 100 reais numa renda fixa tu já se torna um investidor com 100 reais tu já se torna um investidor coloca com regularidade qual foi a sugestão que eu dei primeira coisa aí falando saindo um pouco dos imóveis indo para investimento mais básico porque isso antes de começar a pensar em nobres tem que ter um passo anterior que ele é essencial a pessoa que tem um colchão de segurança nunca passa trabalho na vida então a primeira coisa é abrir uma conta numa corretora por que numa corretora porque na corretora tu tem um passo extra te tirando do banco do teu dia a dia o teu dinheiro de investimento ele não é o teu dinheiro para o dia a dia o teu dinheiro de investimento ele é o teu patrimônio o teu futuro tu precisa que ele cresça tu precisa que ele que o rendimento dele cresça junto e tu ganha a mágica dos juros compostos então o primeiro passo é abrir conta numa corretora numa corretora tu também tem acesso a fundos com taxas de administração absurdamente mais baixas do que as taxas que tu consegue no banco tu tem acesso ao tesouro direto que é a forma mais tradicional e segura de investir dinheiro numa reserva de emergência então abre conta numa corretora e coloca o dinheiro no tesouro selic que é o investimento mais trivial que existe e coloca lá todo mês 100 reais até ter de 3 6 ou talvez 12 meses do teu custo mensal lá dentro no momento que tu tem esse primeiro bolo tu sabe que perdi o emprego tive um problema de saúde qualquer coisa que te faça perder a tua renda tradicional tu sabe que tu tem um período onde tu consegue respirar com calma e buscar uma nova colocação buscar um novo emprego só depois disso é que pode pensar em ah vou procurar investimentos mais sofisticados se tu não tem um colchão de segurança não adianta querer investir pra ganhar dinheiro da noite pro dia não existe dinheiro da noite pro dia existe só formas mais rápidas de perder o dinheiro que tu lutou pra conseguir perfeito então antes de ir pra consórcio pra imóveis pra ações faz um colchão financeiro faz uma reserva de segurança reserva de segurança seis meses doze meses seis meses pelo menos ah eu sou funcionário público eu tenho meu emprego garantido tá bom fase de três meses se tu tá numa situação dessa ou eu trabalho com computação numa área extremamente especializada que tem muita procura e eu se eu perder o emprego hoje eu consigo outro daqui a dois dias ok faz de três seis meses se não eu tô numa área que se eu perder o emprego hoje talvez eu demore um ano pra conseguir fazer uma reserva de doze meses começar a pensar em outras coisas show de bola vamos pra segunda pergunta então que é qual hábito você acredita que contribuiu pro seu sucesso acreditar que as coisas são possíveis não é exatamente um hábito mas é que realmente como as pessoas são muito diferentes tem gente que pode dizer acordar cedo todos os dias e trabalhar no meu projeto pessoal duas horas antes de começar o meu dia normal de trabalho eu não tenho nenhum desses hábitos constantes em momentos em momentos que eu tenho boas ideias empreendedoras eu meio que desligo do resto então isso talvez seja um hábito ele não é um hábito diário mas ele é um hábito pontual que eu repito em todas as situações de novos negócios no momento que eu tenho uma nova ideia empreendedora eu baixo a cabeça e faço ela acontecer numa versão mini o mais rápido possível o mais rápido possível para testar a ideia na prática então sim isso é um hábito que eu tenho para qualquer nova ideia foi assim que eu fiz o papai investidor recentemente que eu lancei o papai milionário o livro do papai milionário cartas do papai milionário eu jogo a ideia começo a fazer vejo se tem alguma aderência se não tem eu já descarto e já passo para a próxima entendi tu já vai testar no mercado se o mercado tem interesse exatamente não perder tempo tentando inventar uma roda que ninguém queira inventar uma roda quadrada Fabrício se pudermos recomendar um ou dois livros quais seriam e por que aproveitando que a gente está aqui na livraria cultura os segredos da mente empreendedora do P. Harv Eker segredos da mente milionária segredos da mente milionária segredos da mente milionária é um livro fantástico para para as pessoas abrirem um pouco a cabeça em relação ao dinheiro um livro que não pode faltar e que eu releio anualmente praticamente é o Homem Mais Rico da Babilônia ele tem ele é bastante simples são bastante simples as ideias dele mas ao mesmo tempo a cada nova releitura a nossa experiência pessoal de vida do dia a dia acaba nos dando uma visão o livro mostra uma coisa que a gente aprendeu na prática e que a gente se dá conta quando relê aquele pedaço específico aquela partezinha do livro isso aconteceu algumas vezes a cada releitura eu aprendi uma coisa nova por conta da vivência que eu tive naquele ano específico então O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que eu adoro por conta disso e é uma história lúdica sim ele volta lá volta lá pra trás e ele fala com moedas é uma coisa coisa que eu acho bastante divertida o meu livro Amigo Rico vou contar o segredo ele é mais ou menos uma releitura para os dias atuais do Homem Mais Rico da Babilônia então se for pra comprar o meu livro ou o Homem Mais Rico da Babilônia fica com o Homem Mais Rico da Babilônia o cara escreveu em 1936 e continua atual é realmente uma leitura incrível os livros do Robert Kiyosaki a coleção Pai Rico Pai Pobre principalmente os dois primeiros Pai Rico Pai Pobre e o Independência Financeira são bastante bons também nessa questão de abrir a mente para ideias novas eu não podia deixar de citar os livros do Gustavo Cerbasi não é à toa que ele é um dos maiores escritores de finanças do país esse daí é qual? Investimentos Inteligentes Investimentos Inteligentes ele fez uma revisãozinha na parte dos consórcios da edição nova a primeira edição tinha algumas coisinhas que não estavam erradas mas elas estavam incompletas a edição nova fala bem também sobre isso um livro que eu gosto muito dele eu não sei se ainda está se ainda tem edição corrente mas deve ter exemplares para comprar se não tiver tem nesse sebo virtual uma coisa parecida é o cartas cartas de um investidor que era uma coleção tinha cartas de um fotógrafo cartas de um investidor cartas de um estilista o cartas de um investidor especificamente foi um dos primeiros livros do Cerbasi que eu li eu já li todos dele mas foi um dos primeiros livros dele que eu li em que ele começa a falar mais sobre vida e não só dinheiro ele começa a explicar coisas do tipo não adianta só pensar em enriquecer 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 e tu deixar de lado o teu dia a dia eu não sei se ele fala isso no livro mas é uma coisa que está presente em mim que eu também o livro acaba lembrando disso mas é aquela é aquela coisa de que eu não quero deixar de tomar o cafezinho que me dá prazer todos os dias para guardar esses quatro, cinco reais do prazer de ir numa cafeteria de tomar um café num ambiente legal porque se tu te se tu te priva desse prazer consistentemente em algum momento tu vai estar tão mal contigo mesmo de tanta privação de pequenas coisinhas que tu acaba trocando de carro e gastando 500 vezes mais do que custariam aqueles cafés diários que talvez não te deixassem nessa necessidade de fazer alguma coisa pra se sentir menos restrito então te dê uns pequenos prazeres sim uma das ideias do Gustavo que tu está tentando falar aqui é de economizar umas coisas grandes exatamente então viver numa casa um pouco menor um pouco mais modesta um carro um pouco mais modesta mas vive uma vida mais rica mas toma mais cafezinhas toma mais cafezinhas vai mais no cinema janta fora com mais regularidade porque esses momentos dão mais prazeres do que ter um carro luxuoso do que ter uma casa luxuosa ou do que ter uma casa com um monte de espaço onde eu gosto de um monte de espaço mas ter uma casa com um monte de espaço antes de ter condições de ter isso e tendo que abrir mão de coisas que são pequenos prazeres diários sim acho que livros eu podia ficar a noite inteira falando ainda mais aqui na cultura eu podia dar uma volta aqui eu já puxava meia dúvida eu fiquei inclusive bem impressionado com uma quantidade de livros novos que falam sobre finanças pessoais e independência financeira de autores nacionais eu dei uma passadinha ali antes da gente vir conversar e achei impressionante que tinham muitos que eu não conhecia ainda eu vou ter que dar uma pesquisada agora então vamos pra nossa próxima pergunta que é a seguinte Fabrício imagina que tu foi posto em um novo mundo nesse novo mundo tu tem apenas um notebook 500 reais e as contas pagas pra te morar pra te comer o que que tu faz nos próximos 7 dias? um passo a passo do que que tu faz nos próximos 7 dias pra ganhar dinheiro no futuro é muito interessante usando o meu conhecimento usando o teu conhecimento a única coisa que sobra pra te é o conhecimento das pessoas e tu tem né tu pode tu não conhece ninguém tu tem o teu conhecimento que tu adquiriu ao longo da tua jornada tem o notebook tem 500 reais e tem aonde morar eu ia procurar sair por aí em primeiro lugar conhecer as pessoas conhecer as pessoas e descobrir o que elas o que elas tem de necessidades de vontades de de sonhos porque a forma mais fácil de ganhar dinheiro é ajudar os outros a conseguirem o que eles querem então primeiro eu procuraria uma necessidade local disso e essa necessidade vai ser diferente em cada lugar numa comunidade no interior vai ser diferente do que numa numa grande cidade eu buscaria isso entender em que local eu estou inserido para buscar as necessidades locais e a partir daí aí sim usar o meu conhecimento para criar um produto ou um serviço que resolvesse essas necessidades locais provavelmente dependendo do lugar eu procuraria um emprego mais tradicional num primeiro momento até para me inserir nessa sociedade mas não seria um emprego para ganhar dinheiro seria um emprego para conhecer o lugar até entender o suficiente e ganhar dinheiro claro para o sustento básico até entender o funcionamento local e aí sim poder me posicionar de uma forma mais empreendedora não sei não sei fazer fazer as coisas sem sem montar algo novo que resolva algum problema show de bola se tu pudesse dar um conselho para ti mesmo que de 18 anos atrás ou quando tu hoje dando um conselho para imaginar que eu sou com 18 anos que conselho tu daria tem muita coisa para um conselho tem muita coisa para fazer mas se é para dar um conselho no estilo do papai milionário que tu está buscando dar conselhos para tua filha sim o um conselho é trabalha para ganhar dinheiro é um conselho é uma listinha de três trabalha para ganhar dinheiro de preferência com algo que tu goste de fazer vive abaixo do que tu consegue ganhar um pouquinho abaixo o suficiente para economizar no mínimo dez talvez trinta se possível cinquenta por cento do que tu ganha investe esse valor que sobra um investimento mais tranquilo mais tradicional que possa ter hoje a cada momento pode ser diferente mas hoje eu diria no tesouro selic até ter a reserva de emergência e depois de ter essa reserva de emergência começa a investir em outras coisas mais variáveis começa a diversificar quando tu tem o suficiente para diversificar principalmente fazendo isso de uma forma onde para resumir na verdade tudo isso é o que tu joga para os investimentos de lá não sai porque cada vez que tu troca de investimento tu vai pagar imposto tu vai pagar taxa tu vai pagar tu vai perder dinheiro tu vai perder patrimônio tu vai trocar tu sai do que é ruim tu sai do que é ruim tu sai do que não não é mais bom então patrimônio se acumula e se e se diversifica ao longo do tempo uma dica é patrimônio se acumula não se gira nunca vende é aquela coisa aqui é meio complicado porque o nunca vende não pode ser as coisas não são literais o mundo não é preto e branco ele é colorido então o nunca vende é não é nunca vende tu compra uma casa num determinado bairro e essa casa é muito boa e ela te rende um bom aluguel mas passam uns anos e aquele bairro começa a deteriorar começa a aumentar muito a violência aquela casa que te rendia um bom aluguel ela já não rende um aluguel tão bom quanto o valor que tu consegue por ela hoje e compraria uma casa em outro lugar então vende troca por um investimento enquanto ainda dá tempo antes daquela casa realmente não valer mais nada mas é uma situação extrema nossa regra geral é não gira o que tu coloca como investimento deixa lá crescendo por fim Fabrício vamos vamos dar alguma dica final aqui para o investidor iniciante ele está pensando em investir em imóveis está vendo essa questão de consórcios também que dica a gente pode dar para ele final e nos conta uma forma que ele pode te encontrar pode entrar em contato contigo caso ele queira uma consultoria um pouco mais mais pessoal contigo e aí a gente dá um tchau aí para eles uma dica final é começa começa não espera investir é um é para toda a vida então separa um valor todo mês bota na agenda bota alarme no celular início do mês joga um dinheiro para os investimentos não se preocupa tanto com com rentabilidade porque um pouquinho mais ou um pouquinho menos de rentabilidade principalmente no início que os valores são menores é irrelevante vamos supor o seguinte seguinte cálculo tem 10 mil reais investidos se tu investir num tesouro selic que te paga mais ou menos o CDI tu tem aqueles 100% do CDI menos os impostos se tu conseguir um investimento que te dá 120% do CDI tu vai ter ao ano 1,5% a mais do que tu teria com o que te dá 100% do CDI que é mais mais simples mais rápido mais direto e menos arriscado 1,5% em cima de 10 mil a gente está falando de 150 reais por ano de diferença é mais fácil tu conseguir um investimento que dá 120% do CDI que não é fácil de conseguir ou tu pegar 15 reais 10 a 12 reais por mês e botar mais no teu investimento mensal então não se preocupa com onde eu vou investir investe da forma mais só não bota na poupança para perder dinheiro mas investe da forma mais trivial possível e ao longo desse período vai aprendendo sobre novos investimentos sobre alternativas mais rentáveis sobre investimentos mais voláteis não necessariamente mais arriscados eu não diria que a bolsa seja mais arriscada que a renda fixa eu diria que ela é tem uma volatilidade maior porque na ideia de no momento em que tu compra uma ação tu está comprando parte de uma empresa não interessa quanto vale essa empresa tu continua sendo dono da mesma parte o quanto vale só interessa para quem quer comprar e vender te interessa o quanto essa empresa te paga de dividendos então o risco ele é uma coisa meio relativa agora se tu fica olhando o preço toda hora ele pode subir muito e pode cair também muito se tu vai comprando pouquinho por vez tu está construindo patrimônio e ao longo do tempo o que tu vai ter é um grande patrimônio começa e tenha regularidade essa é essa é a dica começar independente começar e investir com regularidade mesmo sem ter uma rentabilidade tão alta mas começa na mesma ocupância que porque rentabilidade é uma variável menos relevante muito menos relevante do que volume de aportes e tempo que tu permanece investindo a rentabilidade ela é um fator importante mas ele é muito menor no longo prazo do que os aportes regulares e o tempo investido e como é que alguém pode fazer para te encontrar então para me encontrar para saber sobre consórcios tem o site da megacongo megacongo.com.br tem o site investimentoemconsórcio.com.br onde eu descrevo passo a passo o investimento usando os consórcios como ferramenta para a formação de patrimônio e eu tenho mais de 400 artigos que eu concentrei agora no Fabrício Peruso Peruso P-R-U-Z-Z-O Fabricioperuso.com.br todos os artigos que eu tinha antes no meu site pessoal e no Moeda Corrente estão agora debaixo desse mesmo guarda-chuva porque me dei conta que as pessoas não estavam interessadas em ter papai investidor cartas do papai milionário elas queriam falar com o Fabrício ok então vai debaixo do meu nome e tudo está no mesmo lugar ficou mais fácil de achar tem diversas categorias eu falo sobre bitcoins eu falo sobre imóveis eu só falo sobre ações sim tu vai falando de todos os tipos de investimentos que tu já teve alguma experiência exatamente o que eu estou fazendo as experiências que eu estou tendo e como eu dependo muito da confiança das pessoas para vender os consórcios eu tenho clientes que moram no Japão eu tenho clientes na Inglaterra na Austrália nos Estados Unidos em Portugal e todo o Brasil mesmo morando em Porto Alegre então para passar essa confiança extra eu acabo também mostrando bastante da minha vida pessoal sempre tentando dar um um toque de como eu faço com o empreendedorismo como eu faço mostrando alguma ideia que ajude a pessoa a otimizar aquilo na vida própria dela para um crescimento pessoal show de bola e lá no site do Fabrício tem uma das sessões que é os contatos e lá tem os contatos do Fabrício para poder entregar contato com ele tem e-mail tem meu celular só eu mesmo que respondo não cai em secretário não cai bom pessoal então é isso se tu gostou desse vídeo dessa entrevista deixa aqui embaixo um comentário para nos dizer o que tu achou vai lá conhecer o site do Fabrício até porque esse vídeo também vai ser publicado no meu site eu tenho uma uma categoria do site que é a Rede Rica onde eu coloco conteúdo de outros sites e claro o vídeo vai ser um prazer vai ser um prazer estar lá e Fabrício muito obrigado por estar aqui eu que agradeço pra eu prazer ter conversado contigo prazer então é isso pessoal até mais até tchau tchau